E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre a nova atualização do CSGO Uma atualização muito complicada rapaziada, que saiu Assim, complicada por um lado e boa pro outro, certo rapaziada? Então pra nós começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês de coração mesmo, de humildade Pra começar deixando o likezão aí, se inscreve no canal caso você não tá inscrito Mano, vamos bater metas nesse vídeo aqui, entendeu? Se inscreve, deixa o like, compartilha pro seu amigo E é o seguinte rapaziada Vamos entender como que foi essa atualização Eu já fiz a minha leitura, já fiz a minha revisão E quero passar pra vocês a minha ideia que eu já tive sobre essa atualização, beleza? Bom rapaziada, essa atualização é uma atualização muito séria Então peço que vocês assistam esse vídeo até o final Que é uma coisa muito importante, entendeu? Porque a gente vai comentar sobre essa atualização E essa atualização é uma atualização muito séria Que vai ficar marcada no CSGO, entendeu? Não tem muito tempo rapaziada Eu acho que vamos pôr que não tem coisa de... Cara, não tem nem um ano Nem um ano, dois anos Começou o CSGO Free, entendeu? Tem uns dois anos mais um CSGO Free E aí o que que aconteceu rapaziada? CSGO Free basicamente era o seguinte Você criava a sua conta E você ia upando a sua conta até o level 21 E depois do level 21 Você tinha basicamente que... Mano, por level 21 você podia pegar o Prime E era uma coisa boa até então Era uma coisa boa Você pegava o Prime, etc E aí mano, easy, easy, easy for a day Você ia pegar o Prime E aí ia poder jogar o competitivo, digamos, com os legítimos E aí mano, ficou por isso muito tempo A rapaziada em si não curtiu O CSGO aumentou o valor O CSGO passou a ser 84 reais, certo? Um valor muito alto que eu acho Inclusive eu acho muito alto esse valor Não gostei muito bem desse valor Mas infelizmente a gente teve que acostumar com isso E aí galera, seguindo o caso O que que aconteceu? Hoje, no dia 3 do 6 de 2021 Liberou uma nova atualização dentro do CSGO O não Prime, partidas não classificadas E o que que acontece, rapaziada? Não Prime Contas de status não primes não ganharão mais XP Classificações, grupos de habilidades Itens descartados ou status primes ao longo do tempo de jogo Então basicamente, o que que se resume a isso? Se você tem uma conta free Hoje, ela não vai ganhar mais XP Ela não vai ganhar mais habilidades Ela não vai ganhar mais XP Não vai ganhar classificações Classificações seria o que? Tipo, se você ganha uma partida, você ganha pontos Esse pontos você usa pra upar Ou se não, se você perder essa partida Você usa esses pontos pra cair de patente Entendeu? Então basicamente é isso Essa classificação acabou Não tem mais pra quem não é Prime dentro do CSGO Certo? Então basicamente, mano Digamos que a Valve fez uma separação de cheaters Se o cara que quisesse cheater Ele poderia até cheater Mas vai ser cheater contra cheater Entendeu? Eu não gostei da ideia Eu gostei da ideia porque tipo assim Vem, agora foi uma coisa Olhando por um lado Foi uma coisa boa Por quê? Porque as pessoas que não Que usa Que digamos que usava cheat E cair contra os legítimos Era complicado Entendeu? Então tipo assim Mas tinha a vantagem de que Se você não tinha o dinheiro pra comprar o CSGO Você podia jogar Mas agora A rapaziada que quiser testar o CSGO Vai testar no CSGO Free E o CSGO Free basicamente Vai ser o Mad Hacker Entendeu? Então eu não sei Eu não sei Comenta aí o que você acha Rapaziada Vocês acham que foi uma coisa boa? Vocês acham que foi uma coisa ruim? Comenta É muito importante Certo? Vamos continuar o prazo então Contas não principais Não poderão participar de partidas classificadas Então contas não principais Seriam aquelas contas não Digamos que não Não é Não Prime, né? Contas não Prime Não pode ativar itens de bônus Rank de CSP E não pode mais Redivisar medalhas de serviço Ah, entendi Contas não Prime Não pode ter mais medalhas Não pode ter mais itens de bônus Rank de XP Que é aqueles bônus de operação Entendeu? Que você pode ativar E aí sobe de XP Mais rápido possível Entendeu? Tem isso, mano Beleza É uma coisa muito séria Véi Isso que tá acontecendo Mano É uma coisa muito séria É uma atualização muito importante Pro CSGO Eu acredito que os hackers Vão diminuir muito Diminuir muito Entendeu? E basicamente Muitas pessoas que saíram do CSGO Por causa de hack Vão conseguir voltar Vão conseguir jogar com a conta Prime Tudo certinho E mano Não vai ter hack mais Entendeu, galera? E aí traduzindo é isso, mano Galera Basicamente essa foi a atualização Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever Deixar o like Se inscrever no canal Lembrando que esse vídeo Tá sendo editado Pelo novo membro aí Da equipe do canal Danx Vamos ver se vai dar tudo certo Se der certo Mano O cara mandou aí A edição dele Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho